E nós estamos dando início ao segundo dia do seminário de ensaios físico-químicos e microbiológicos para a indústria de alimentos. Na quarta-feira que vem, dia 18, será o nosso último encontro, fechando os três dias de seminários, as inscrições que vocês fizeram para o primeiro dia ou o segundo dia, está valendo o link da inscrição para vocês participarem também do terceiro dia. Gostaria de agradecer a todas as instituições que deram apoio ao evento, o CIMABESP, que está aqui conosco, a Bian e a Tuvisud. A Bian, nossa parceira de longa data, e a Tuvisud gostaríamos de agradecer pelo compartilhamento de todas essas informações e conhecimento conosco. Vou passar a palavra agora para a Fátima Delia, da Bian. Bom dia, Fátima. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. Bom dia, Sônia. Eu gostaria de agradecer, agradecer a parceria também com a BIMAP, Tuvisud e CIMABESP. É muito bom estarmos reunidos sempre para esses eventos e agradecer também a participação de todos. Então, eu espero que seja uma manhã muito produtiva. A semana passada nós tivemos também o evento e realmente foi muito bom, aprendemos bastante coisa e espero que essa experiência possa ser repetida hoje. e então nós estaremos aqui juntos essa manhã e desejo um bom evento a todos e qualquer coisa estamos por aqui. Um bom dia e bom evento. Muito obrigada, Fátima. Agora nós vamos chamar a Ana para dar o seu bom dia aqui pela Tuvisud. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, Sônia. Bom dia, Fátima. Bom dia a todos. Queria novamente agradecer a parceria dessas associações que refletem muito a nossa cultura, de transmitir conhecimento técnico para as pessoas, de capacitar o pessoal do setor de alimentos. Então, novamente a gente vai dar início ao seminário. A Sônia vai dar início. Agradeço a participação de todos e contem sempre com a gente. Muito importante recebermos feedbacks dos seminários, propostas de escopo, sugestões, para a gente estar sempre melhorando e compartilhando o nosso conhecimento com vocês. Então, agradeço a todos e desejo um ótimo curso aí para todo mundo. Bom dia, Ana. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Nós vamos dar agora início ao evento. E eu queria avisar os participantes que, se desejarem fazer perguntas, que os façam pelo chat. Ao final da apresentação, nós realizaremos um debate, nós colocaremos a Tuvisud para responder a essas perguntas feitas. E, para dar início agora ao nosso painel, nós vamos chamar a Renata Souza Rodrigues, ela é especialista sênior e pesquisadora na Tuvisud e SFDK, que vai abordar o tema análises e regulamentos e embalagens em contato com alimentos, pontos de interesse para a indústria de alimentos. Então, chamo agora a Renata Souza Rodrigues. Bom dia, Renata. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Renata. Bom dia, Ren. Oi, Ana. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Renata. Renata, por favor, você colocaria a sua apresentação? Ah, não sei. Está aparecendo a apresentação? Ainda não. Ainda não, Renata, não vemos ainda. Espera aí, deixa eu adicionar aqui de novo. Agora sim, Renata, só falta colocar em modo a apresentação, por favor. Ok? Ok. Bom, agora, então, Renata. Obrigada, obrigada pela presença de todos. Então, a gente vai iniciar o seminário de hoje com o tema análises e regulamentos e embalagens para contato com alimentos, os pontos de interesse para a indústria de alimentos e de panificação. A nossa agenda hoje, né, dessa manhã, que eu vou compartilhar com vocês, vai ser sobre a agência reguladora no Brasil para esse escopo, um pouquinho do histórico dos regulamentos, os materiais que são permitidos para contato com alimentos, os regulamentos, as legislações para embalagens poliméricas, para embalagens celulógicas e focar também nos ensaios. Então, a gente vai abordar os ensaios para embalagens plásticas, embalagens celulógicas, as embalagens que são multimateriais, né, então, normalmente aquelas que são de celulosa, mas tem revestimentos poliméricos, e o complice para a indústria de alimentos. Então, quais são os documentos regulatórios, como que a indústria precisa abordar isso com os fornecedores. Bom, no Brasil, quem cuida desse escopo, faz a fiscalização, tem a autoridade sanitária, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela foi criada por uma lei de 1999, anteriormente a isso, já existia uma secretaria de saúde e agência sanitária, porém, a Anvisa, mesmo no conceito que a gente conhece hoje, ela é relativamente recente, de 1999. Anteriormente a isso, já existiam regulamentos no tangente de embalagens, a gente tem a portaria número 27, que é o escopo de vidro, que era de 1996, e até hoje ela está vigente. Posteriormente a isso, a gente vem tendo publicações recorrentes, atualizações, desregulamentos. Então, em 2001, a gente teve a publicação da RDC 91, que ela trata dos critérios gerais para embalagens, e a RDC número 123, que são para materiais elastoméridos, então, silicones, borrachas, a gente vai encontrar informações nesse regulamento. Em 1999, a gente teve a publicação de duas portarias, uma portaria para celulósicos, para embalagens de papel, que já foi revogada, e nesse mesmo ano a gente teve a RDC 105, que é para polímeros, e está parcialmente revogada. Vou falar um pouquinho melhor dela mais para frente. Em 2007, a gente tem a publicação da RDC número 20, para metais, então, latas, embalagens metálicas. Em 2008, a gente teve a publicação da lista positiva de aditivos para embalagens plásticas. Essa já está completamente revogada. Em 2010, a gente encontra dois regulamentos vigentes, RDC 51 e RDC 52, ambos para embalagens poliméricas. Em 2012, lista positiva de monômeros também para embalagens plásticas, com a RDC número 56. Em 2016, a gente teve uma tríade para embalagens de papel, com a publicação da RDC número 88, 89 e 90. E mais recentemente, a gente tem as caçulas das duas lações. Então, em 2019, a gente teve uma atualização da lista positiva de aditivos para embalagens plásticas, com a publicação da RDC 326. E, recentemente, a publicação da RDC número 589, para polímeros, entrou em vigor em janeiro desse ano. E, no início de 2021, a publicação da RDC 498 para embalagens metálicas. Então, foi um complemento da RDC número 20, de 2007. Nesse seminário, a gente vai abordar, principalmente, as embalagens plásticas de celulose. Bom, quais são os tipos de materiais que a Anvisa permite que entrem em contato com os alimentos? Se a gente olhar para a cadeia produtiva, desde lá do comecinho até o consumo, pelo cliente, pelo consumidor final, a gente vai encontrar uma gama muito grande de materiais. Então, a gente vai ter, por exemplo, materiais metálicos, na manipulação dos alimentos, materiais elastoméricos, algum silicone, alguma borracha, principalmente na cadeia produtiva, então, esteiras, maquinário. Madeira também é um tipo de material permitido pela Anvisa. Quando a gente entra na gama de polímeros, na parte de produção dos alimentos, existe um universo enorme de tipos de plásticos. A gente pode ter ainda o vidro, por exemplo, o vidro das garrafas, os elastômeros, que são a parte interna das rolhas metálicas, das tampas metálicas. A gente pode ter papel, a celulose, para contato primário, então, caixas de transporte, por exemplo, que tem contato direto com o alimento. E embalagens metálicas, basicamente as latas, ou então os maquinários da indústria, que podem ou não ter algum tipo de revestimento. A gente tem ainda, na parte do consumo final, do envase mesmo, direto, na comercialização. A gente pode ter celulose com revestimento, polímero com revestimento, pode ter madeira, que, por exemplo, a gente tem utensílios de bambu e cerâmica. E se a gente pensar em toda a cadeia, qualquer etapa da produção, fabricação desse alimento, fracionamento, armazenamento, ou distribuição na cadeia logística, comercialização dos pontos de venda e consumo pelo cliente final, qualquer uma dessas etapas, qualquer material que tiver contato com o alimento, precisa atender aos regulamentos da Anvisa. Não é exclusivamente só para a embalagem que vai funcionar esse alimento e ser viável, se possível, a comercialização. Na verdade, desde a produção até o consumo, qualquer material tem que ser submetido às legislações da Anvisa. Onde a gente encontra esses regulamentos? Esses regulamentos são de domínio público, qualquer cidadão tem acesso. A gente pode encontrar no site da Anvisa, então lá tem uma parte só de legislação. Mas eu oriento muito também que a gente faça a busca pela biblioteca de alimentos. Essa biblioteca de alimentos, ela fica disponível no site da Anvisa, ou então se a gente buscar em qualquer buscador, né, biblioteca de alimentos Anvisa, a gente vai encontrar um documento em PDF que ele está sempre atualizado, por isso eu recomendo a consulta por ele. Ele não foca somente em embalagens, então a gente tem uma lista mesmo da legislação que está vigente para todas as áreas dos alimentos, então aditivos alimentares, legislação de contaminantes em alimentos, e um capítulo específico para embalagens. E aí por lá, por esse documento em PDF, a gente consegue acessar, tem um link para fazer o download da legislação. A última atualização dele foi do dia 6 de maio de 2022, então ele é bem recente. Assim que tem qualquer alteração, a Anvisa já faz a atualização dele antes mesmo do site. Bom, vamos entrar um pouquinho agora nos regulamentos em si, tá? Eu vou citar primeiro os regulamentos vigentes para as embalagens plásticas, começando pela RDC número 91, que foi publicada lá em 2001, então já tem 20 anos esse regulamento. E ele vai trazer os critérios gerais e a classificação dos materiais para embalagens e equipamentos em contato com o alimento. Essa RDC, ela vai se aplicar a qualquer material, qualquer utensílio que tenha contato direto com o alimento, como se tem em qualquer etapa do processo produtivo, preparação ou consumo. Nessa legislação, ele cita quais são os conceitos de migração total e migração específica, que a gente vai falar bastante aqui durante esse seminário. Ele menciona também que as embalagens, os materiais, eles não podem representar nenhum risco de saúde na população e não pode ocasionar nenhuma modificação na composição dos alimentos, seja sensorial ou organolética. Dentro da RDC 91, a gente encontra um anexo 1 que é exclusivo para os adesivos. Então, a indústria conversedora de embalagens que trabalha com adesivos precisa consultar essa legislação. Posteriormente, a ISA, a gente teve a publicação da RDC 105. Ela era uma legislação mais completa, digamos assim. Então, nela, a gente encontrava os critérios gerais, questões de ensaios de migração, lista positiva de aditivos e de monômeros. Com a publicação dos outros regulamentos, essa RDC foi sendo revogada. Então, hoje, o que está vigente na RDC 105 são somente três anexos. O anexo 7, o anexo 8 e o anexo 9. São anexos muito específicos. Então, não é uma legislação tão usual, digamos assim. No anexo 7, a gente vai encontrar orientações para equipamentos de provisão, armazenamento e distribuição de água potável. O anexo 8 são para embalagens de polietileno floretado em contato com alimentos, então, as garrafas PET, por exemplo. E o anexo 9 são para embalagens plásticas retornáveis para bebidas não alcoólicas carbonatadas nos refrigerantes. Mais recentemente, só lá dentro, na RDC 105 é onde havia o limite de migração total estabelecido para as embalagens plásticas. Agora, com a publicação da RDC 589 de dezembro de 2021, a gente teve uma atualização, uma alteração desses limites. Então, o limite não vai estar mais na 105. O limite da migração total para as embalagens plásticas a gente vai encontrar nesse regulamento recente que entrou em vigor agora em janeiro de 2022 e ele mudou um pouquinho os limites das embalagens plásticas. Então, a gente pode ter o limite de 10 miligramas por decímetro quadrado para embalagens onde a gente não conhece o volume de alimento. Então, o ensaio é feito por área ou o limite de 60 miligramas por quilograma para alguns casos. Então, o primeiro caso, quando a gente conhece o volume ou a massa do alimento que vai encontrar com aquela embalagem. Então, basicamente, embalagens que eu consigo mensurar o volume, por exemplo, uma garrafa PET ou um copo, eu vou liberar o resultado em miligramas por quilo. Essa unidade, ela vai ser usada também para qualquer objeto de lactentes e crianças menores que 3 anos. Então, mesmo se for objetos muito pequenos que têm contato com o alimento que seja destinado a público infantil, o cálculo vai ter que ser feito em miligramas por quilograma. E também para tampas, oringues, juntas, rolhas, qualquer outro sistema de vedação quando a gente conhece o volume desse recipiente, desse conjunto que vai ser usado com aquela tampa. Então, por exemplo, se eu estou ensaiando uma tampa para garrafa PET e eu sei que a garrafa é de 2 litros, eu consigo fazer o cálculo e liberar em miligramas por quilo. Quando o fornecedor da tampa não sabe exatamente qual volume mínimo que vai ser usado aquela telhorinha, aquela tampa, aí a gente libera o resultado em miligramas por decímetro quadrado. E para recipientes muito grandes, entre 25 litros e 10 mil litros, o resultado também tem que ser expressa em miligramas por quilograma. Então, tem aí alguns detalhes agora para a gente se atentar. A 589, ela traz também algumas alterações da RDC número 56 de 2012, que é a lista positiva de monômeros, e da RDC 88 de 2016, que é para embalagens celulósticas. Então, com essa RDC a Anvisa deu uma misturada nos regulamentos e fez uma alteração de 88. Mas são alterações pequenas, tem uma significância muito relevante. Então, o mais importante desse regulamento realmente é o limite. A RDC número 59, ela traz os critérios gerais para os ensaios de migração. Então, é ela que vai dizer para a gente como os alimentos vão ser classificados, quais a solução laboratorial que a gente vai usar os simulantes para representar esses grupos alimentares. Esse regulamento ele vai se aplicar a embalagem que são mono ou multicamadas, então embalagens flexíveis, por exemplo, que tem várias camadas, precisa seguir a RDC 51, desde que a camada interna seja polimérica, seja de plástico. Em relação à classificação dos alimentos, a RDC 51 lá vai trazer uma tabelinha onde ela cita quais os grupos alimentares. Então, a gente pode ter alimentos aquosos não ácidos para contato com essa embalagem, alimentos aquosos ácidos onde o pH do alimento é menor que o 4,5, alimentos gordurosos, alimentos alcoólicos e alimentos secos. E ela traz também os simulantes que são soluções que a gente usa em laboratório para representar esse grupo alimentar. Seria inviável, tecnicamente muito difícil a gente realizar os ensaios de migração com o próprio alimento. Então, por isso, existe uma norma internacional que a gente representa esses grupos de alimentos pelos simulantes. Então, a gente pode ter simulante A, que é a água deionizada, o simulante B, que é uma solução de ácido acético a 3%, uma solução de etanol 10%, simulante D, a gente pode ter dois casos, o D, que é o etanol 95 ou o isoctano ou uma resina designada MPPO, que é o óxido de polifenileno modificado, ou o D' que pode ser óleos comestíveis, então óleo de azeite, óleo de geração, óleo de milho, por exemplo. Então, essas são as soluções que a gente vai realizar os ensaios em laboratório. A Renascente Coenzinho vai trazer alguns conceitos também de uso repetido e uso em sequência. O que seria isso? O uso repetido é para as embalagens, para os materiais que não são descartáveis. Então, a gente consegue visualizar isso muito como consumidor, né? Então, aqueles potinhos que a gente tem em casa, que a gente utiliza mais de uma vez para armazenar alimentos, eles têm que ser submetidos a ensaios por uso repetido. Então, o ensaio é feito três vezes consecutivamente na mesma amostra. E eu troco a solução de contato desse material a cada teste, a cada ciclo de teste. E tem também uso em sequência, que é quando o material, a embalagem, ele vai ser submetido a temperaturas diferentes em duas condições. Então, por exemplo, eu tenho uma pré-cocção pela indústria, eu tenho uma comercialização nos pontos de venda, ou posso ter uma parcelização e armazenamento. Então, é muito comum a gente realizar o ensaio, por exemplo, a 70 graus 30 minutos, e depois disso a 40 graus, que seria a temperatura e o ambiente, por um período mais prolongado. Então, é quando essa embalagem vai ser exposta a duas condições críticas sequencialmente. Na tabela 1 da RDC51, a gente vai encontrar a relação do simulante com o tipo de alimento. Então, por exemplo, para alimentos da primeira linha da tabela, alimentos aquosos não ácidos, que tem pH acima de 4,5, a gente vai fazer o ensaio com o simulante A. Alimentos aquosos ácidos com pH menor que 4,5, a gente vai usar a solução de ácido acético 3%, que é o simulante B. Então, essa tabela é o orientativo, a gente tem casos aí, eu posso ter acordos não ácidos e alcoólicos, porque a embalagem, quando a indústria de embalagens fornece isso para a indústria de alimentos, ela pode ter diferentes utilizações. Então, por isso, a gente tem diferentes combinações de simulantes. Anvisa, ela não entende o conceito, ela não adota o conceito de simulante mais crítico. Então, se uma embalagem for destinada a sucos, por exemplo, que tem o pH acima de 4,5 e o pH abaixo de 4,5, essa embalagem vai ter que ser submetida a ensaios nos dois simulantes, no simulante A, água de ionizada, e no simulante B, ácido acético, 3%. A Anvisa não adota que o pH ácido seria mais crítico, por exemplo, e isso vale para todos os ensaios e os grupos alimentares. Há também as soluções, uma solução de etanol 50%, que é utilizada para os alimentos lácteos, então, iogurtes, leites, se a embalagem tiver esse uso, o ensaio tem que ser feito com uma solução de etanol 50%, diluída em água. E no caso de alimentos secos não gordurosos, não é necessário realizar ensaios de migração, tá? Mas aí o teor de gordura precisa ser zero mesmo. Se uma massa fresca, por exemplo, uma massa seca, por exemplo, tiver um teor de gordura de 1% ou 0,5%, não se enquadra nessa categoria, tá? Precisa realmente não ter nada de gordura. E não realizar o ensaio de migração não significa que a embalagem não precisa se atentar aos circulamentos e a resumações vigentes. Mais para frente a gente vai falar de lista positiva, então a questão de lista positiva, monômeros, aditivos, essa embalagem ela precisa cumprir, ela só não precisa ser submetida a ensaio de migração. Na tabela 2 da RDC51 a gente vai encontrar as condições de tempo e temperatura que são previstas para os simulantes A, B, C e D2, né? Serem os olhos alimentícios. Então aqui na coluna da esquerda a gente vai encontrar as condições previstas de contato pelo tempo e pela temperatura. E na coluna da direita a gente vai encontrar o equivalente para a realização dos ensaios em relação ao tempo e à temperatura. Então, por exemplo, uma embalagem que ela é submetida pela indústria com contato de pasteurização muito rápido, então menor que 5 minutos, por exemplo, a gente vai realizar o ensaio a 5 minutos. No caso de um contato entre 2 e 4 horas o ensaio vai ser realizado a 4 horas. Entre 4 e 24 horas o ensaio é feito 24 horas e no contato prolongado comercialização, por exemplo, onde a temperatura de contato é maior que 24 horas o ensaio é feito durante 10 dias. Então essa embalagem vai ficar em contato com o simulante por 10 dias no estufo no equipamento de laboratório. Esse seria o contato máximo de tempo. Em relação à temperatura é o mesmo raciocínio. A gente vai encaixar essa temperatura real de contato e vai extrapolar sempre para o mais crítico, então para a temperatura mais alta. Entre 40 e 70 graus o ensaio é 70, entre 70 e 6 o ensaio é feito a 100. Por questões técnicas, as soluções elas são aquosas e esses simulantes poderiam evaporar acima de 100 graus. Então nesse caso eu consigo realizar o ensaio nos olhos comestíveis se for um alimento gorduroso e se for um alimento aquoso eu vou manter o ensaio a 100 graus porém eu vou corrigir essa diferença de temperatura pelo tempo. Então eu vou realizar o ensaio a 100 graus com o tempo quatro vezes maior do que o mais crítico. Por exemplo, se eu realizaria o ensaio a 130 graus por uma hora eu vou realizar ele a 100 graus mas por quatro horas. Então eu aumento o tempo para corrigir a temperatura. A tabela 3 ainda na legislação RDC 51 a gente encontra esse equivalente aí de tempo e temperatura porém para os ombros semulantes então para o D que são os olhos comestíveis ou o isoctano ou o etanol e aí a gente também tem essa questão de máximo de temperatura. Tanto o isoctano como o etanol eles volatilizam acima de 60 graus então o ensaio é feito no máximo a 60 graus e a gente faz essa correção pelo tempo de exposição também. Já a RDC 52 ela foi publicada no mesmo ano junto com a RDC 52 51 mas ela vai tratar de algumas diretrizes para embalagens plásticas que contenham corantes e pigmentos na formulação que a maioria dos casos a gente fará para avaliar então dificilmente uma embalagem é totalmente incolor a gente pensa na garrafa PET no primeiro momento porque a grande maioria vai ter algum tipo de corante de pigmento ou de impressão nas embalagens. o que esse regulamento traz ele é bem mais conciso do que a RDC 51 então ele é menor vai trazer alguns requisitos que devem ser aplicados sobre a matéria-prima então corantes e pigmentos a matéria-prima mesmo tem que ser submetido a alguns ensaios tá então por exemplo ensaio de aminas sulfonadas e não sulfonadas o ensaio do teor de contaminantes de corantes azoicos com benzidina beta-naftilamina e 4-amino-bifenilo o ensaio de metais e metalóides e alguns ensaios específicos se o pigmento for negro de fumo os ensaios sobre o produto acabado eles que é a embalagem final vai ser o ensaio de avaliação de migração de cor o ensaio de migração específica de metais a RDC52 vai trazer os limites que esses metais podem migrar então quanto que pode passar da embalagem para um simulante alimentar então aqui nessa tabelinha a gente tem à esquerda os alimentos e à direita o LME que é o limite de migração específica em miligramas por quilograma em 2019 a gente teve a publicação da RDC236 e ela atualizou dois limites dos metais boro e zinco então o boro que tinha um limite de 0,5 passou a ter um limite de 6 miligramas por quilograma e o zinco teve uma redução passou de 25 miligramas por quilograma para 5 miligramas por quilograma que pode migrar na embalagem para o simulante alimentar quando a gente executa os ensaios ainda falando de embalagens plásticas a gente vai ter a RDC número 56 e ela vai trazer a lista positiva de monômeros e outras substâncias iniciadoras na fabricação dos polímeros bom lista positiva nada mais é do que uma relação de substâncias químicas que podem ser utilizadas na fabricação das embalagens então não existe lista negativa a gente pergunta se aquela substância química não está listada na legislação de plástico ela não pode ser usada para a fabricação dessa embalagem então o fornecedor o fabricante mesmo da embalagem precisa alterar a formulação e corrigir essa essa substância e monômeros elas são moléculas pequenas quimicamente assim falando tem uma massa molecular baixa e que elas vão se ligar e formar os oligômeros e os polímeros nessa lista positiva a gente vai encontrar substâncias que fazem reação de polimerização policondensação poliedição dos polímeros a gente encontra também polímeros tanto naturais quanto sintéticos mas a gente não vai encontrar alguma impureza algum subproduto de reação ou produtos de decomposição desses polímeros e essa mesma ação é uma espécie de tabela lá a gente vai ter a relação da substância química a identificação dela e se há ou não limite de migração estabelecido em 2019 a gente teve a publicação da RDC 326 a nova lista positiva de aditivos para plásticos e ela revogou a RDC 17 de 2008 da mesma forma é uma relação de substâncias que podem ser usadas com a função de aditivar o processo de fabricação do polímero e esse aditivo ele vai conferir o que? Ele pode conferir tanto uma característica física ou química ou material e ele sempre vai estar presente no produto final então ele pode ser um antioxidante que evita que a embalagem sofra alguma alteração pela luz ultravioleta por exemplo ele pode ser um estabilizante que não pode ajudar o polímero a ser mais resistente termicamente ele pode ser alguma carga ele pode ter a função de ser um plastificante então ele dá mais flexibilidade ao material o lubrificante pode ajudar na desmoldagem ali durante a fabricação da embalagem tem várias funções esses aditivos e a gente encontrou também nessa legislação substâncias auxiliares e adjuvantes de polimerização tá? uma alteração significativa dessa resolução foi que ela citou também os aditivos para revestimentos poliméricos então por exemplo utensílios de cozinha panelas que tem os revestimentos antes eles não eram cobertos por nenhum regulamento com a 326 a gente passou a ter isso listado na legislação agora a gente vai entrar um pouquinho nas embalagens celulógicas tá? para papel então a gente tem primeiramente a RDC número 88 de 2016 ela vai trazer os critérios gerais para as embalagens de papel ele vai ser aplicável aos materiais mono ou multicamada desde que a faça em contato com o alimento ou com a matéria-prima né? então matérias-primas que são utilizadas pela indústria de alimentos aditivos alimentares farinhas por exemplo que são transformadas transportadas em embalagens celulógicas são sujeitas a esse regulamento desde que essa embalagem a faça interna revestida seja celulógica e ela pode ser revestida ou tratada com ceras parafinas óleos minerais ou alguns pigmentos minerais onde esse regulamento ele não vai ser aplicável nas embalagens secundárias são caixas de papelão caixas de cartão que servem para transporte por exemplo ou produtos alimentícios que vão ser descascados então uma caixa de papel que serve para transportar uma fruta que necessariamente vai ser descascada pelo consumidor ou oleaginosas que não é possível consumir a casca esse regulamento ele não é aplicável tá? essa embalagem não precisa ser submetida à legislação vigente bom a RDC 88 da mesma forma que a RDC 81 vai trazer os simulantes alimentares então na verdade ele até chama o regulamento vigente do Mercosul para embalagens plásticas quando ele ele relaciona aí os simulantes alimentares lembrando que o Brasil faz parte né um país membro do Mercosul então todo o nosso regulamento é harmonizado com os outros países então sempre que a gente tem uma RDC uma resolução a gente vai também uma GMC equivalente né que seria o regulamento do Mercosul então nesse caso a gente tem para plástico vigente hoje a RDC 51 e a GMC no Mercosul seria o equivalente a GMC número 32 ambos de 2010 a diferença do simulante alimentar do papel para o plástico vai ser no simulante corduroso então o simulante A é o mesmo H destilada o simulante B uma solução de ácido acético 3% simulante C vai ser para os alimentos alcoólicos então a solução de etanol 10% ou a gente pode corrigir essa concentração para o teor real alcoólico do alimento então por exemplo uma bebida que tem um teor de 20% de álcool a gente faz o mais próximo possível no ensaio e no simulante D ao invés de usar óleos alimentícios ou etanol 95% a RD-C38 pede que a gente utilize um reagente chamado N-epitano o limite para a embalagem celulosa vai ser somente em área então o limite da migração total é de 8mg por decímetro quadrado a RD-C88 ela vai citar dentro do regulamento que pode ser utilizada na fabricação na confecção dessas embalagens corantes e pigmentos a gente pode usar também branqueadores fluorescentes então o processo de branqueamento o papel é permitido agentes antimicrobianos então celulose é material que tem já a ter contaminação por fungos ou bactérias mais facilmente então a gente é permitido a utilização desses agentes antimicrobianos e pela questão da fibra de celulose da fibra vegetal poder ter uma contaminação ambiental atrelada é necessário que a gente monitore os teores de bifenil as folicloradas que são os PCBs e o limite de pentaclorofenol ainda na embalagem celulósica é necessário determinar os teores de cadmachungo e mercúrio porque mais para frente eu vou falar desse ensaio como é realizado as migrações específicas dos metais arsene e cromo o limite desses dois metais vai estar vinculado ao regulamento vigente de contaminantes inorgânicos em alimentos então o regulamento hoje vigente no Brasil é a N818 ou então quando não foi estabelecido por esse regulamento os limites de arsene e cromo naquele alimento envasado a gente adota um limite de 0,01 milgama por quilograma para arsênio e 0,05 para cromo e outros metais eles precisam ser monitorados também e aí o regulamento cita que se o fabricante tiver conhecimento esses elementos estão presentes na composição da embalagem como nem sempre o fornecedor tem esse conhecimento a gente orienta que seja feito uma análise em conjunto de todos os metais até para a segurança da indústria então seriam eles o antimônio o boro o baro cobre estanho fur prata e zinco com limites diferentes o boro e o zinco esses limites eles eram iguais as embalagens plásticas porém como a gente teve aquela atualização para o boro e para o zinco pela publicação da 326 ela não alterou os limites para celulógicos então o boro continua com o limite mais baixo para a celulose enquanto o zinco continua com o limite mais alto para a embalagem de papel se a gente comparar com os limites da embalagem de plástico hoje a legislação ela não dá uma norma de ensaio para essas migrações esses metais porém cita que a determinação ela deve ser realizada por técnicos que são validadas e com sensibilidade adequada então o equipamento tem que ser adequado para conseguir detectar essas concentrações bom a segunda parte da RDC88 ela vai mencionar quais são as fibras permitidas então a gente pode utilizar fibras primárias as virgens de primeiro uso as fibras secundárias que seriam as recicladas então foi um avanço do regulamento nesse aspecto até então nenhuma legislação não permitia o uso de fibra de papel reciclada a fibra pode ser sintética de primeiro uso se for fibra sintética vai cair no regulamento de plástico não é uma fibra natural ou podem ser ainda fibras vegetais branqueadas com ácido sulfúrico aí é um ponto mais específico então tem alguns critérios a mais que precisam ser seguidos a parte 2 cita ainda que os corantes e pigmentos do material celuloso quando estiverem presentes precisam seguir os mesmos limites e ensaios dos corantes e pigmentos para os materiais plásticos até porque a indústria que fornece corante e pigmento para celuloso normalmente é a mesma que fornece para plástico então os limites os ensaios e requisitos são os mesmos é necessário monitorar a presença de aminas aromáticas primárias no produto final então na embalagem e corantes azoicos então não pode ser detectados corantes azoicos no produto final também quando essa celulose for pigmentada uma outra regulamento para a embalagem celulógica lembre que eu mencionei que seriam três que foram publicadas no ano de 2016 é a RDC número 89 que ela é destinada para para materiais para coxão e filtração a quente vai ser aplicável para os papéis para coxão filtração então por exemplo filtros de café ou ainda em meios filtrantes destinados a entrar em contato com alimentos aquosos os meios filtrantes eles são utilizados mais pela indústria de alimentos e eles precisam ter uma gramatura igual ou superior a 500 gramas por metro quadrado esse regulamento ele é menor do que o RDC 88 ele é mais conciso mas dentro dele existe uma lista positiva também então tem algumas substâncias que podem ser utilizadas especificamente para esse tipo de papel em relação aos ensaios a gente encontra exagentes antimicrobianos então da mesma forma que o RDC 88 também precisa ser monitorado nesse tipo de material ao invés da migração total a gente vai ter o resíduo seco total então tem um limite de 10 miligramas por decilitro quadrado para os papéis e 10 miligramas por grama para os meios filtrantes por essa norma específica N647 e é necessário monitorar o teor de nitrogênio total que deve ser menor que 0,1 miligramas por decilitro quadrado de papel quando submetido ao método de candle as embalagens forneáveis para forno tem um regulamento específico então esse regulamento são para os materiais que tem contato com o alimento durante o cozimento ou aquecimento em forno as embalagens elas devem ter no rótulo a informação que não podem ser utilizadas em temperaturas superiores a 220 graus quando o alimento estiver no forno ou maiores que 150 graus quando o alimento estiver em forno ou microondas da mesma forma a parte 3 traz uma lista positiva própria então são substâncias químicas usadas especificamente para esse tipo de aplicação também deve ser monitorado os agentes antimicrobianos e a migração total diferentemente da migração total da RD-C28 dos outros materiais celulógicos nesse caso o ensaio precisa ser feito com simulante de óxido de polifenileno modificado que é o MIPPO então tem uma norma exclusiva específica para esse tipo de ensaio e limite também a 8 miligramas por decímetro quadrado bom, agora eu vou citar um pouquinho melhor os ensaios nas embalagens tá então falando da migração total a migração total ele é um ensaio grave métrico e a gente visa identificar qualquer resíduo que seja transferido da embalagem para o simulante alimentar nas contas laboratoriais que vão representar aí se a embalagem está transferindo alguma coisa para o alimento quando a gente fala do ensaio de migração total para polímeros para plástico existe a norma internacional de referência KN1186 de 2002 e para celulógicos a própria RDC88 ela cita como o ensaio deve ser executado de forma geral são métodos muito parecidos mudo um pouquinho ali como a gente vai expor a embalagem ao simulante então a gente pode expor de três formas uma por preenchimento então embalagens que a gente consegue inserir o líquido do simulante dentro copos por exemplo garrafas o ensaio pode ser por imersão então por exemplo um filme polimérico que não tem nenhum tipo de impressão de tinta ele pode ser imerso uma tampa de garrafa que também não tem a impressão externa pode ser imersa um oring um vedante ou mesmo as embalagens celulógicas de papel quando ela não tem impressão camada externa então a gente coloca a embalagem dentro de um frasco com simulante e para embalagens flexíveis de maneira geral que são multicamadas e que tem impressão na face externa a gente faz ensaio por paus então a gente tem uma celuladora no laboratório a gente faz paus de área e volume conhecidos para expor esse simulante aqui é um esquema como o ensaio é feito então a primeira etapa é definir essa exposição esse preenchimento e imersão ou por paus pela celuladora em seguida essas amostras junto com o nosso controle de qualidade vão para uma estufa essa estufa tem uma temperatura controlada pelo tempo e temperatura que foram pré-definidos conforme o uso real dessa embalagem então esse tempo e temperatura pode vir do RDC 51 daquela tabelinha ou do RDC 88 em seguida passando por exemplo uns 10 dias ou 2 horas enfim esse simulante ele é transferido para os frascos de vidro que a gente previamente conhece a massa então a primeira etapa de preparação desses frascos de vidro é ambientar num secador e fazer a pesagem inicial esse líquido esse simulante é transferido para esses frascos eles são evaporados numa chapa numa temperatura acima de 100 graus a gente leva quase a secura total do simulante em seguida ele é colocado numa outra estufa 105 graus para tirar toda a umidade desse frasco é resfriado em secador e a gente faz a pesagem final a diferença da pesagem final e a inicial é que vai determinar se a embalagem liberou algum resíduo a gente vai ter esse resíduo em miligramas e a gente converte pelo volume de simulante que a gente expôs pela área da embalagem e a gente vai ter resultado final para comparar com os limites da legislação quais outros ensaios a embalagem plástica precisa ser submetida então se ela tiver cor a avaliação de substâncias que conferem cor então basicamente é um ensaio visual que a gente analisa avalia o simulante da migração total se ele está com presença de cor então a gente compara o simulante que não foi exposto a embalagem com o que foi exposto na embalagem para essa comparação visual um ensaio de migração específico de metais então para todas as embalagens que contenham corantes pigmentos ou impressão em tinta precisa avaliar a presença da migração dos três elementos metálicos 12 elementos metálicos mais o flúor esse ensaio vai ser sempre realizado em simulante B uma solução de ácido acético conforme a norma N13130 de 2004 e o equipamento que a gente usa é o ICPNS é um equipamento específico para fazer avaliação de metais com espectameteria de massas então ele consegue detectar níveis bem baixos desses metais o corante pigmento que é usado na embalagem polimérica ele precisa ser submetido também a alguns ensaios na matéria-prima então aminas sulfonadas e não sulfonadas metais metalóides e as especificas de negro de fumo então a indústria convertidora da embalagem quando ele compra o pigmento do fornecedor dele ele já tem que solicitar esses lounges também e na embalagem final eu preciso monitorar ainda as aminas aromáticas primárias então qualquer embalagem colorida ou que tenha adesivos poliuretânicos precisa ser submetida a um ensaio para que está havendo migração e liberação dessas aminas aromáticas que tem um limite de 0,01 miligramas por quilograma as embalagens celulógicas embora seja um regulamento a rede 88 é um regulamento único para as embalagens celulógicas em geral traz um maior número de ensaios se a gente comparar com a embalagem polimérica então o escopo básico de ensaios para a celulose para cartão é maior do que o escopo básico para plástico então o ensaio de embalagens celulógicas precisa ser submetido a um ensaio de migração total daquela forma que eu mencionei anteriormente o ensaio de avaliação de substâncias que conferem cor então diferentemente do plástico não é um ensaio visual esse ensaio tem um padrão tem uma norma de referência que é N646 e é feito por uma escala de cor então tem uma escala de cinza que a gente faz uma comparação o ensaio de migração específico de metais então a gente orienta também que seja feito todo o grupo de metais não só se o fornecedor souber que tem metais ou não porque muitas vezes ele é um contaminante então o fornecedor não tem conhecimento o simulante seria o simulante B ácido acético 3% por ter um pH ácido ele tem mais potencial a gente está extraindo está lixiviando os metais equipamento também o ICPMS e também os metais no extrato acoso então o cádimo sangue e o mercúrio diferentemente da migração do simulante B do ácido acético vai ser uma preparação do extrato acoso então vai ser uma preparação em água que pode ser a frio ou a quente a frio a gente segue a norma N645 então para embalagens que são submetidas a temperaturas menores que 40 graus ou então uma preparação a quente quando a embalagem é destinada a uma temperatura de consumo maior que 40 graus e a norma de referência é N647 se a embalagem tiver coloração se o papel ali o cartão tiver coloração precisa monitorar também a presença de aminas aromáticas primárias da mesma forma o limite é de 0,01 digamos num extrato acoso do papel os pigmentos que são aplicados nessa massa de celulose no cartão precisam também estar em conformidade com RDC52 então nesse caso a 88 ela faz um link com RDC52 o cartão precisa ser submetido à avaliação dos branqueadores fluorescentes então quando esse branqueador tem a função de branquear o papel existe uma norma de ensaio N648 e o papel precisa ter uma avaliação em grau 5 transferência de agentes antimicrobianos então esses agentes quando estão presentes na massa de celulose eles não podem ser transferidos para o alimento então ele pode ter que ficar ali na fibra de celulose e não ser transferido para o alimento ou durante a execução do ensaio que é pela norma N1104 e monitorar também no cartão aqueles contaminantes ambientais que seriam bifenilas policloradas e o pentaclorofenol também todos têm normas internacionais para execução dos ensaios O ensaio de migração de monômeros então lembrando que os monômeros são aquelas substâncias que estão listadas em DC76 o monômero vai variar muito pelo tipo de polímero pela formulação do material só que eu tenho essa informação é a indústria convertedora que faz polímero então a indústria da resina é que sabe exatamente o que tem na formulação de maneira geral pelo tipo de polímero a gente tem conhecimento dos monômeros mais comuns então esses são exemplos não que fica restrito a esses por exemplo num polímero ABS que seria acrylonitrila butadieno e estireno a gente vai ter acrylonitrila como monômero que precisa ser monitorado ou 3-butadieno ou estireno e esses ensaios essa lista positiva ela pode me trazer substâncias que tem LME então tem limite de migração específica estabelecido ou então substâncias que estão presentes ali no polímero mas que não tem limite estabelecido LME que é o caso do estireno por exemplo então o estireno ele está presente na resina ABS ele pode ser usado para contato com o alimento mas ele não tem restrição então não é necessário fazer nenhum ensaio para comprovar que se o estireno estiver migrando para o alimento ele esteja abaixo de um determinado limite tá então o que tem LME na legislação eu preciso fazer ensaio o que não tem LME eu posso usar mas eu não preciso fazer ensaio aqui eu tenho outros exemplos então por exemplo garrafas PET de polietileno e terefitalato os monômeros básicos desse tipo de polímero vai ser o acetaldeído tem limite de migração de 6 o etilenoglicol tem limite de migração de 30 o ácido isoftálico e o ácido tereftálico com os limites de 5 e 7 meses respectivamente então quando eu executo os ensaios de migração e determino essas substâncias elas se migrarem se migrar é uma possibilidade não é uma regra ela precisa estar abaixo desse limite estabelecido na lesulação da mesma forma a migração dos aditivos então os aditivos são substâncias químicas mais complexas digamos assim vão ter diferentes funções no plástico vai variar muito de fornecedor para fornecedor então de bater o olho no material na estrutura a gente não consegue saber os aditivos que são utilizados essa informação precisa chegar até o laboratório e da mesma forma eu posso ter aditivos com LME com limite de migração específico ou que não tem restrição então a indústria pode usar e eu não preciso fazer ensaio para comprovar aqui é um esquema mais ou menos como seria os ensaios de migração específica então da mesma forma eu vou submeter esse material à exposição do simulante basicamente por três vias ou preenchimento ou imersão ou pelo salador ou por paus essa figura aqui seria uma embalagem flexível de bolacha por exemplo de biscoitos vou submeter essa embalagem com um simulante à estufa por determinado tempo temperatura pré-estabelecidos quando essa embalagem com o simulante ela sai da estufa eu não vou evaporar porque eu não quero se eu evaporo eu conheço o resíduo eu vou ter o resultado da migração total e se eu levo para os equipamentos específicos eu vou determinar as substâncias que eu estou procurando então os equipamentos eu tenho o CPMS por exemplo para monitoramento de metais mas eu posso ter promotógrafos também então promotógrafos líquidos ou gasosos com diferentes detectores para monitorar essas substâncias que estavam presentes ali na embalagem e que podem ou não ter migrado para o meu simulante aqui eu esquematizei alguns exemplos de todos os ensaios de todas as legislações por tipo de material então aqui eu tenho garrafas PET ou tampas por exemplo materiais plásticos com pigmentos então qual é o escopo que esse tipo de embalagem precisa cumprir primeiramente a RDC 51 e a 589 em relação ao ensaio de migração total por ter cor a gente precisa pensar também na RDC 52 que ela vai me pedir os ensaios no pigmento os ensaios de substâncias que conferem cor então para ver se está liberando cor essa embalagem e o ensaio de migração específica de metais e por ser uma resina que tem monômeros que vai ter pigmento que vai ter aditivos o fornecedor também precisa informar quais são as substâncias com restrição na lista positiva da RDC 56 para monômeros e na RDC 326 que seria de aditivos o ensaio de aminas aromáticas primárias para embalagens coloridas está vinculado a 326 então não vai estar vinculado a 52 porque é um ensaio que passou a ser exigido há menos tempo para embalagens celulógicas a gente pensa só num regulamento a gente pensa na RDC 88 se não for forneável nem para filtração porém com mais ensaios então vou ter os ensaios de migração total migração específica de metais transferência de cor e transferência de agentes antimicrobianos no produto final na embalagem final e se eu tiver um cartão ali eu vou precisar monitorar pentaclorofenol e bifenilas policloradas metais cátion, chumbo e mercuro no extrato aquoso e os braqueadores fluorescentes quando a embalagem é composta por mais de um tipo de material eu preciso pensar nos dois regulamentos ou três ou quatro ou cinco enfim tudo que está envolvendo aqui aquela embalagem final então por exemplo vamos imaginar que esse copo ele é um cartão porém ele tem um filme de pé aplicado um polímero aplicado então por um cartão a gente vai pensar nos ensaios do 88 contaminantes bifenilas pedaclorofenols metrais cátion, chumbo e mercúrio no extrato aquoso branqueadores fluorescentes e os agentes antimicrobianos e quando eu penso no produto final eu vou pensar nos ensaios de migração então a minha migração vai cumprir com o regulamento que está em contato com o alimento então com a camada mais interna dessa embalagem então a migração total migração específica de metais monômeros e aditivos vai ser conforme o regulamento de plástico que seria 51 59 56 e 3 2,6 nesse caso eu peguei aqui para ilustrar uma embalagem que ela não teria pigmento então a camada polimérica interna é um PE que não tem corante se tiver corante a gente precisa incluir também a RD-652 e são outros ensaios vamos falar um pouquinho agora onde fica a indústria de alimentos em meio a essa indústria de embalagens todo esse elo de ligação de fornecedor com esses ensaios então é muito comum a indústria de alimentos receber ou solicitar aos fornecedores os documentos regulatórios então eu vou falar um pouquinho agora o que seria o documento regulatório e uma declaração de conformidade ou certificado de conformidade o documento regulatório é um documento emitido para as matérias-primas então quem vai emitir normalmente vai ser a indústria que faz a resina a indústria que faz o pigmento que faz o corante que faz o master ou se for embalagem metálica a indústria que faz a liga metálica por exemplo esse documento ele vai declarar ele vai atestar a conformidade da matéria-prima desses produtos com a legislação vigente em relação às listas positivas então a indústria o fornecedor ele vai emitir um documento relacionando que toda a formulação daquela resina está de acordo com a 56 com a 51 e todas as substâncias químicas estão nas listas positivas normalmente o fornecedor esse documento ele vai indicar quais são as substâncias que possuem limite de migração específica ou limite de composição e é muito comum também a gente observar esses documentos outros regulamentos não só da Anfisa normalmente é um documento que pode citar MIT, arroz regulamento de alergênicos e citar regulamentos do Margosul ou da Europa por exemplo os regulamentos da EU aqui eu trouxe um exemplo de documento regulatório atatarjado por causa da confidencialidade então esse fornecedor ele declarou que a composição do produto mencionado ele consta na resolução 56 e no regulamento GMC que seria número 2 que é a lista positiva de monômeros e ele cita que os artigos fabricados com essa resina precisa atender os limites de imigração específica de caprolactama e um 6 de aminoexano então dentro da lista positiva que ele usa para confeccionar resina duas substâncias tem restrição então seria o limite de imigração específica da caprolactama e da 1,6 de aminoexano a comprovação da migração dessas duas substâncias só pode ser feita no produto final tá lembrando que a resina é uma matéria-prima ela não tem uma forma sólida ali a gente só vai conseguir executar os ensaios e monitorar essa migração se está de acordo com a legislação no produto final quando essa resina for transformar num copo num embalagem flexível enfim seja ela cita também aqui a lista positiva de aditivos que é a 326 mas no caso essa substância 326 não tem restrição ou não precisa fazer ensaio para monitorá-la aqui é um outro documento regulatório nesse caso ele está em inglês tá tudo bem não tem problema nenhum desde que ele cite as legislações do Brasil ou da GMC né do Marcosum então ele cita que o produto está em complice está de acordo com o RDC 91 e com o RDC 105 no caso tá esse documento que eu peguei ele é um pouquinho mais antigo por isso que eu estava citando a 105 então é importante se atentar também que a indústria fornecedora precisa sempre estar com os documentos atualizados pela legislação vigente então ele cita aqui as listas positivas que o produto atende então ele atende a lista positiva da 506 e da 326 e aqui abaixo ele coloca uma tabela quais são as substâncias daquela daquele produto se não me engano é uma resina também que tem limite de migração estabelecido então nesse caso é necessário monitorar três produtos três substâncias químicas no produto final confeccionado com essa resina já a declaração de conformidade ou chamados de certificado de conformidade também no caso aqui tem o mesmo sentido ele deve ser emitido pelo convertidor da embalagem ou então por uma empresa de consultoria ou empresa parceira que emita esse documento então ele vai compilar num único documento nessa declaração os documentos regulatórios das matérias-primas então uma embalagem pode ser confeccionada com mais de uma resina por exemplo com mais de um tipo de corante então você vai ter o master do corante que tem aditivos você vai ter a resina você pode ter alguma camada polimérica a mais então a embalagem nunca é só um produto é um compilado de coisas que vão ter vários documentos regulatórios atrelados então a declaração de conformidade vai fazer isso vai compilar essas informações das matérias-primas e mais importante ele precisa atestar que o produto final atende tanto a lista positiva quanto os ensaios de migração pertinentes que são aplicáveis então mais ou menos seriam esse fluxograma a indústria de matéria-prima vai emitindo o conto regulatório o produto final pelo convertidor pela indústria de embalagem vai ser submetido a ensaios de migração após juntar os relatórios de ensaio com os documentos regulatórios a indústria emite a declaração de conformidade o que chega para a indústria de alimentos seria a declaração de conformidade ou os relatórios de ensaio porque normalmente o documento regulatório é um pouco mais confidencial enfim existem segredos industriais envolvidos aí no processo aqui eu trouxe um exemplo de declaração de conformidade está em inglês também então ele declara que o produto a embalagem está de acordo com a RDC 51 que são os ensaios de migração total para plástico lista positiva de monômeros e aditivos e aqui embaixo ele cita ele compila as informações dos relatórios analíticos então ele cita quais foram os simulantes utilizados para avaliação dos ensaios e as condições de tempo e temperatura basicamente essa informação da declaração de conformidade é bem muito importante avaliar na declaração de conformidade se aquela condição de tempo e temperatura que foi submetida a embalagem para os ensaios se é adequado para o seu uso na indústria de alimentos não adianta você ter um relatório ou uma declaração de conformidade para uma embalagem que foi submetida a uma avaliação de contato curto então por exemplo temperatura de 70 graus duas horas mas o seu envase vai chegar a 80 graus por um período de 24 horas ou então você vai comercializar naquela embalagem então precisa avaliar isso criteriosamente também e os relatórios analíticos muitos fornecedores enviam os relatórios para a indústria de alimentos alguns preferem enviar só a declaração de conformidade enfim aí não tem uma regra vai realmente do sistema de gestão do acordo dos fornecedores é necessário avaliar no relatório analítico os dados do fornecedor então quem está te vendendo a embalagem realmente é o que estava assinando ali o relatório os dados da amostra se as legislações são aplicáveis onde aquela embalagem é comercializada é utilizada então não adianta relatório analítico citar somente os ensaios da Europa por exemplo e essas legislações elas estão vigentes então se não tem nada que está revogado por exemplo avalia também os simulantes utilizados se eles são compatíveis então se você envasa naquela embalagem um alimento gorduroso o ensaio tem sido realizado com simulante T ou óleos alimentícios né o azeite de oliva por exemplo questão de tempo temperatura como eu mencionei se o escopo dos ensaios está completo né então se não está faltando um ensaio de avaliação de cor ou algum ensaio de aditivo por exemplo e o principal se os resultados são satisfatórios com os limites estabelecidos na legislação aqui eu trouxe um exemplo do nosso laudo analítico tá da SFPK do BISUD então a gente sempre relaciona de forma inequívoca as embalagens as informações de lote fabricação recebimento da embalagem a gente cita área e volume de contato exposto durante a realização do ensaio o método de ensaio então se houver alguma norma internacional a gente cita a gente sempre segue normativas padronizadas a legislação vigente aqui tem a descrição dos simulantes alimentícios as condições de contato o limite da técnica então é muito importante que o limite da técnica sempre seja mais baixo do que o limite da legislação a especificação então é o máximo determinado nesse caso pela Anvisa e o resultado analítico aqui eu tenho outro exemplo também no caso de migração específica de metais onde tem as informações de tempo temperatura o limite de quantificação da técnica e a especificação da legislação os ensaios que a gente oferece hoje a gente conta com o nosso site aqui do Brasil e a gente conta também com a expertise da TUB Sud da Itália então por exemplo para polímeros hoje a gente faz no Brasil ensaios de migração total avaliação de cor ensaios de migração específica de metais aminas aromáticas primárias muitos aditivos poliméricos para a celulose mesma coisa migração total casmo, chum e mercúrio no extrato cozo migração específica de metais aminas o ensaio de resíduo total para RDC 89 embalagens metálicas vidros e outros materiais então babu silicone borrachas a gente tem um escopo grande aqui de ensaios para diversos tipos de materiais quem quiser mais informação tiver dúvida quiser algum orçamento eu vou deixar aqui o contato da da nossa colaboradora de desenvolvimento de negócios de embalagem da Adriana Moreira então tem uma super expertise também para orientar ajudar esclarecer se falta algum ensaio se a documentação está completa e os ensaios que a Tuvisud realiza agora é isso que eu queria apresentar para vocês muito obrigada aí pelo pela atenção e agora eu passo para acho que é Sônia Sônia Oi Renata Desculpa Mariana não faço para você Renata a gente se você conseguisse elucidar algumas algumas coisas porque a gente não recebeu pelo chat perguntas Renata eu até achei que você seria um pouquinho mais longa para a gente temos uma pergunta aqui que chegou Renata para embalagens poliméricas multicamadas é necessário fazer o ensaio de migração em todas as camadas? Os ensaios de migração eles sempre vão ser executados na embalagem final então uma embalagem polimérica multicamadas normalmente embalagens flexíveis os ensaios de migração total ou específicas de metais monômeros enfim vai sempre ser na embalagem final tão composta de todas as camadas obrigada Renata vou chamar Fátima agora para uma pergunta Fátima está com o microfone fechado por favor Oi Sônia pois não então nós não aqui existe uma frequência uma frequência de análises que os fornecedores devem seguir não existe né a Anvisa lá não determina uma validade para os laudos analíticos então primeiro ponto precisa se atentar à legislação vigente a gente está num ciclo de agenda da Anvisa de atualização de update das legislações para embalagens primeiro ponto é se os fornecedores estão de acordo com a legislação que está vigente e aí vai variar realmente o sistema de gestão da qualidade de cada indústria algumas determinam três anos cinco anos mas pela Anvisa pela legislação não há uma validade tá ótimo obrigada mais uma pergunta para você no caso das declarações de conformidade podemos apresentar em auditorias de certificação quando o material de contato é fabricado por fornecedor de outro país a declaração de conformidade deve constar obrigatoriamente a legislação brasileira sim a declaração pode estar em outra língua mas ela precisa citar a legislação nacional a mesma coisa para os ensaios os ensaios para polímeros a legislação da Anvisa é muito similar ao que a gente tem hoje na Europa questão de limites a gente já se adequou também porém a gente tem regulamentos específicos aqui no Brasil então os documentos os relatórios precisam citar os RDCs daqui Obrigada Renata Fátima por favor Oi Renata tem mais uma pergunta aqui olha embalagens de polipropileno possuem ensaios de temperatura obrigatórios qual legislação se enquadra no caso de polipropileno olha polipropileno vai ser uma embalagem polimérica então a legislação vigente são essas que eu citei então a EDCs 51 589 as listas positivas e a temperatura de ensaio vai ser conforme o envase do alimento então precisa avaliar que temperatura a produção ou comercialização vem em base alcança de temperatura para fazer o ensaio que cubra essa condição Obrigada Sônia Obrigada Fátima Renata mais uma pergunta para você no caso de produtos multipack com embalagens transparentes em contato com o produto a embalagem externa também precisa do laudo de migração? Multipack eu imagino que seja aquele envoltório imaginei algo assim nesse caso não porque ela vai ser uma embalagem secundária então somente embalagens primárias que têm contato direto precisam ser submetidas aos regulamentos Ah ok Obrigada Renata Gente estamos aqui abertos para mais perguntas por favor é uma grande oportunidade de tirarmos nossas dúvidas se alguém quiser pedir a palavra eu abro aqui Renata você gostaria de fazer um breve resuminho do que você falou para a gente só para a gente das das legislações novas que saíram este ano algo assim só para que o pessoal se concentre no que é no que é novo entrou mais uma pergunta aqui Fatima você faz por favor Sim vamos lá aí Renata olha no caso de Tintepox com contato direto em alimentos possui algum regulamento se enquadra nas legislações citadas olha Fatima acho que nesse caso a gente tem que entender um pouquinho essa questão da Tintepox se realmente é uma tinta ou se é um verniz no Brasil a gente não tem nenhum regulamento específico para a tinta então a maioria dos fornecedores se baseiam na legislação da Europa que a gente tem hoje na Europa e as listas positivas principalmente de aditivos a 326 mencionando em Epox me remete muito ao verniz de latas por exemplo que é um tipo de verniz Epox tá então nesse caso precisa sim a base metálica se a gente pensar numa embalagem metálica vai seguir RDC20 e A498 e o verniz Epox aí seguir os regulamentos de polímeros então fazer os ensaios de migração conforme RDC51 e o limite agora novo da A589 Obrigado Renata Imagina Só né você pediu só para eu dar um overview né embora a gente tenha legislações mais recentes né eu brinco são as caçulas aí por exemplo A589 a gente precisa se atentar tudo que está vigente hoje né elas são complementares então algumas foram revogadas ok a gente não vai mais olhar para essas porém mesmo as mais antigas então por exemplo para embalagens metálicas a gente tem a 20 de 2007 para vidro que é bem mais simples então não se tem muito regulamento de vidro mas ela é de 1996 uma portaria bem antiga mas continua vigente então não adianta focar só no que está mais novo claro se a indústria já tem um processo de certificação já tem um complexo já tem um olhar atento para para o escopo de embalagens para o fornecedor aí sim ela precisa passar um pente fino do que foi atualizado e checar com o fornecedor as atualizações mas se ela está começando ali a entender esse mundinho de embalagem precisa olhar para tudo Renata veio aqui um complemento da legislação no caso de tinta epóxi a pessoa que fez a pergunta falou que no caso de tinta epóxi em contato direto em alimento e aí ela está esclarecendo que é um tambor de verniz epóxi interno ah ok era isso mesmo que eu tinha pensado então é a embalagem metálica coisa né isso polvo desaplicado então é isso que eu respondi mesmo tá certo obrigada Renata eu acho que não temos mais nenhuma pergunta é dúvida solucionada se alguém quiser ainda tem um mínimo tempozinho mas as perguntas foram respondidas então nós estamos chegando ao fim desse segundo dia de seminário queria agradecer a presença de todos vocês né mas agora eu queria antes desse agradecimento final eu queria chamar a Fátima e queria chamar depois vocês da conversa de Fátima quer falar eu gostaria de agradecer todos os esclarecimentos pelo menos na o que eu sinto é que para os associados da Bian embalagem é uma coisa que sempre gera dúvidas né então os esclarecimentos foram foram bem bem conduzidos né nos nos ajudou bastante então eu gostaria de agradecer a a Tuvisud em especial a Renata e e agradecer também a todos os participantes muito obrigada um abraço a todos obrigada Fátima agora eu acho que a Márcia da Tuvisud gostaria de dar uma palavra por favor Márcia Olá é só um minutinho para eu abrir aqui a minha câmera gente você consegue para a câmera dela acho que eu consegui agora acho que eu consegui agora tudo bem tudo bom Márcia tudo bom gente eu queria só comentar aqui para nós do laboratório Tuvisud SFPK é uma enorme satisfação poder fazer esses eventos juntamente com associações instituições tão importante para o segmento reforçar e reiterar a nossa parceria e colocar à disposição dos associados e dos parceiros os temas que eles acham relevante para a gente estar abordando a gente costuma brincar aqui que durante a pandemia os regulamentadores resolveram fazer as revisões de todos os regulamentos então a gente teve marcos regulatórios muito importantes durante esse período e a nossa equipe por nós temos aqui uma equipe de 150 especialistas multidisciplinar nós estamos sempre muito atualizados e acompanhando de perto esses marcos regulatórios então deixar em aberto qualquer tema que vocês achem relevante trazer para nós para que a gente possa preparar um conteúdo e abrir essas discussões técnicas que são sempre muito importantes e aproveitar também a oportunidade para trazer uma boa notícia a nossa operação de laboratório que hoje está em Moema que tem aproximadamente 1880 metros quadrados ela vai sofrer uma grande expansão então nós estamos montando a maior operação on-site de laboratório que vai para uma metragem de 4 mil metros quadrados para os escopos e as nossas capacidades analíticas e espero até o final do ano que está dentro do nosso cronograma convidá-la todos para a nossa grande inauguração bom agradeço novamente e coloco toda a nossa equipe técnica à disposição para a gente poder fazer mais eventos desse em alto grau de qualidade técnica bom muito obrigada muito obrigada Márcia muito obrigada Renata pela apresentação tão rica em detalhes em abordar toda a regulamentação muito obrigada a vocês nós temos mais um evento muito obrigada hoje Fátima também por sua parceria então muito obrigada a quem faz o que o nosso evento se realize que é os nossos participantes que vêm aqui que assistem que fazem perguntas muito obrigada pela participação de todos nos vemos na próxima edição dia 18 quem já fez inscrição é só entrar com o link de inscrição que já tem algum novo participante da empresa é só se inscrever então nos vemos agora no dia 18 muito obrigada a todos pela participação de todos vocês obrigada pessoal tchau